Sempre trabalha o mais reto possível com a arma, tá? Mas se for virar, pode virar, mas o crânio é sempre reto, porque a parede destrói o corpo. Ah, entendi. Alimenta. Não, não, não. Sempre aqui. Não está bebendo o cereiro. Sempre aqui. Agora, o que você fez errado agora? Você pôde e conduziu. Funcionou. Funcionou. É a condição da cama, mas sempre solta. Beleza? Dois passos por trás. Está quente. 100% quente. Mantém a ponta pra frente. Pedão esquerdo lá na frente. Aqui, ó. Apenadora, direito por cima. Boa. Ponta pra frente. É o seu comando. Quando eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou te colocar a referência. Eu não vou falar nada. Já são dois tiros por apito. Apitei e sai dois. Eu aponto, laser e apito. Beleza. Então, esse tiro sai. Eu aponto. O laser e o apito confirma o tiro. Se eu só apontar o laser, você não atira. Tá. O laser é o local do disparo e o apito é o tiro saindo. Tá. Beleza? Atirando. Pronto? Pronto. Faz mais cadenciado, mas tem que colocar dedo. Beleza. 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 Ó. Deu no gatilho. Não aperta forte. Sente aquela parede antes do tiro sair. Não atira. Sentiu a parede? Não atira. Sentiu a parede do gatilho? Uhum. Não vai mais pra trás. Certo? Certo. Mantém ali. Quando eu apitar, vai sair dois. 1. Vai imí Helso. 2. 3. 5 – V cables rından예us. 7 – 4 – 9 – Remos para o seuimbomão. 1. 1. Obrigado.